Gaspar, na semana passada a gente noticiou a problemática dos pais lá do Vilari de Novo Planalto, onde eles reclamam da falta de segurança porque não tem muro. Existe alguma coisa para resolver aquele problema? Olha, naquela escola, conhecimento da população, nós fizemos a reforma geral no primeiro mandato, 2009-2012, e lá nós não temos recursos hoje, no momento, para fazer o muro. Foi solicitado pela diretora ainda no mandato dela passado, mas, infelizmente, a prefeitura vem, ano a ano, perdendo a arrecadação, tanto federal como estadual. Então, por esse motivo, a gente não conseguiu fazer o muro. Lá foi solicitada a cobrança de quebra-molas naquela região. Na primeira, o governo colocou os tachões, que não diminui a velocidade, principalmente dos caminhões de carga pesada, e depois disso foi feito um baixa assinado lá, encabeçado pelo vereador Ronaldo, que mora na comunidade. E nós repassamos isso para o governo. O governador Simval cobrou até da empresa que fez a rodovia para que fizesse as quebra-molas, mas tem um processo na CINFRA que ainda não foi determinado. Então, a prefeitura cobrou várias vezes, inclusive hoje eu conversei com o secretário da CINFRA, cobrando questões tanto da escola lá desse quebra-molas, como também da ponte Rio Preto, que é divisa do município de Confresa com o município de Vila Rica, que está em problemas graves e não é responsabilidade do município, é do Estado. Então, essas questões, deixar clara à população, que a questão de quebra-molas na comunidade Novo Planalto não é a prefeitura, é o Estado e a gente tem feito a cobrança devida. E vamos continuar cobrando até o Estado fazer, para dar mais segurança àquelas crianças e à população que mora lá. Referente à questão da Escola Vida Esperança, onde os alunos estão estudando em salas anexas, com falta de infraestrutura, as obras estariam paradas e já eram para ter sido concluídas, porém isso ainda não aconteceu. Como está aquela situação? A questão da Escola Vida Esperança, nós estamos fazendo lá, na escola, oito salas, com recursos da prefeitura. A gente contava no início, essa obra foi contratada ainda no final do ano passado, contávamos com um aumento da arrecadação, e a arrecadação, como eu falei, ela vem diminuindo, então lá a prioridade é folha de pagamentos, vocês veem que hoje a prefeitura gasta 46 dias para pagar a folha, o normal seria pagar dentro do mês, infelizmente a prefeitura de Confresa não tem essas condições, então veja bem, todo ano aumenta salário mínimo, nós concedemos aumento para a reposição salarial 5,61, conseguimos, concedemos 12,5 para a educação, que se tornaram 24,11 por causa das elevações, então isso tudo acarretou em torno de 300 e poucos mil mensal, e a arrecadação aumentou 0,28, conforme a federal não muda, o governo aumenta salário, mas aumenta a arrecadação municipal, então esse foi o grande problema nosso, e lá diminuíram as obras, nós diminuímos a consultora, eu, a prefeitura pediu para que paralisasse por um período, ela voltou a trabalhar, parou uns dias de novo, e volta essa semana novamente, mas não volta acelerado, porque não tem recurso para poder a gente bancar a consultora conforme, porque o que eles fazem, a gente tem que medir no mês e pagar, então eu acredito que até o mês de novembro, porque da agora para frente, o mês de junho e julho foi os piores meses da arrecadação, eu espero que em agosto comece a recuperar, aí sim, melhorou a arrecadação, a gente acelera a construção. Existe um prazo ou não, Gaspar? O prazo que foi estimulado para a consultora já passou, mas aí não é culpa da consultora nessa obra, aí é problema da prefeitura, que não tinha dinheiro para acelerar a construção, e as empresas não tem condições de bancar uma obra aí, é muito tempo, como é o caso das obras federais, mas nesse caso, já conversei, você viu conversando com o consultor, ele volta a trabalhar, amanhã ele vai estar trabalhando na escola, eu acredito que em torno de 90 dias a gente entrega aquela obra para a comunidade, e é uma obra, diga-se de passagem, com recursos da prefeitura, e nós precisamos contar com a população, em termos de arrecadação, porque olha, o IPTU de 2014, apenas 25% das pessoas pagaram IPTU, então o IPTU é para ajudar na construção de escolas, é para cuidar das ruas, para cuidar da limpeza da cidade, enfim, é para melhorar a cidade num todo, principalmente a sede do município. Gaspar, a respeito dessa ação do Ministério Público, que denunciou você, e 21 pessoas aqui da cidade de Confresa. Como está o andamento do processo? Vocês pretendem se pronunciar, falar alguma coisa? Vou passar para a imprensa uma nota de esclarecimento, porque ainda não foi notificado, a prefeitura não foi notificada, então nós vamos passar uma nota de esclarecimento, e depois que a gente for notificado, nós vamos falar sobre isso. Até o momento, esse é o posicionamento? Isso é o posicionamento. Nós vamos colocar na nota de esclarecimento, vocês vão ter o que a prefeitura está, o que nós não fomos notificados, justamente por isso, então nós vamos passar uma nota de esclarecimento, para que a população fique sabendo realmente, e depois que a gente for notificado, nós vamos informar para a população, deixar claro que não tem, nós temos minha consciência tranquila, que não temos culpa nenhuma, e que se alguém tem culpa, vai assumir essa responsabilidade. Obrigada. 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 Obrigada.